O objetivo das reuniões de planejamento e acompanhamento do censo é propiciar a participação da comunidade local, dando transparência à operação do censo demográfico no município e buscando, junto à sociedade, apoio e parcerias para viabilizar as atividades censitárias. Convidamos as autoridades do município para participar com a gente, para a gente estar divulgando o nosso trabalho e buscando parceiros também para nos ajudar, para que a gente possa fazer um retrato do município e do nosso país de uma forma mais próxima da realidade. Esse trabalho de vocês é feito quantas vezes por ano, para a gente poder entender quem está em casa também? Sim. O censo demográfico acontece a cada 10 anos, então o último que nós realizamos foi em 2010, nós realizaríamos outro em 2020, mas devido à pandemia a gente teve que adiar por dois anos. Então nós estamos com 12 anos de atraso sem atualizar a nossa população. Então nós estamos com esse trabalho aí no município, né? E nós vamos passar em todas as casas, todos os domicílios, tanto na área urbana como na área rural, então para que a gente possa fazer um questionário junto a toda a população. Presididas por representantes do IBGE, essas reuniões têm participação das autoridades locais, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além de representantes de associações, sindicatos, lideranças comunitárias, universidades, empresas e outros segmentos que possam de alguma maneira apoiar a operação censitária no município. Nós vamos perguntar o nome dos moradores, a idade, data de nascimento, sexo, se sabe ler e escrever, nível de escolaridade, se trabalha, se estuda, qual o rendimento médio, as qualidades da casa, se chega água, se chega rede de esgoto, se a casa é própria, se é alugada. A senhora dá para saber se a população do município, enfim, aumentou, enfim, também dá para ter uma noção. Sim, sim. Em relação a 2010, nós vamos fazer um comparativo de 2010 para 2022 e nesse período a gente faz estimativas de crescimento do município. Mas a estimativa é um número matemático, então agora a gente vai ter o número real de moradores no município. Será um trabalho bem extenso nos últimos dias? Sim, vai começar dia 1º de agosto, os nossos recenseadores estarão a campo, até o dia 31 de outubro vai acontecer o censo. Após isso, pode acontecer alguma parte de supervisão, mas a nossa coleta em si é do dia 1º de agosto ao dia 31 de outubro. Vocês vão estar uniformizados, enfim, até para evitar muitos golpes, na verdade, que as pessoas vão ter medo de receber em casa, por isso? Sim, o IBGE sabe dessa preocupação. A gente recebe muitas notícias de golpes, de pessoas passando por funcionários do correio, do IBGE, agentes de saúde. Então o IBGE tem essa preocupação. Os nossos recenseadores, eles estarão com o colete identificado. Nesse colete vai ter o nome da pessoa, a foto, o número de RG e um QR Code. Então o recenseador chegou na sua casa, você pode aproximar o seu celular do QR Code, vai te direcionar para o site do IBGE e lá você vai poder identificar também se aquela pessoa realmente trabalha para o IBGE. E além do QR Code, nós temos o site do IBGE, que é respondendo.ibge.gov.br e também o nosso número de 0800, que está junto com o crachá do recenseador. E aí E aí E aí